Acho que até 2018 eu fui em todas as edições, em todos os dias. Foi espetacular! E é uma energia que te abraça. Pessoal, não sei se eu preciso entregar uma coisa pra ele. Ai, meu Deus. Queremos revelar alguns artistas do Line Up... Mentira, do Line Up na próxima edição. Coloque o fone. Eu sabia que esse momento ia chegar. Eu tô muito feliz! Tenho mais uma surpresa pra você. Que bafo! Vale um Lollapass para o Lollapalooza Brasil. Ai, meu Deus! Nossa, já quero que seja amanhã, assim. E aí, eu vou falar pra você conhecer essa banda de novo, mais um ano. Muito feliz, muito obrigada, Lollapalooza. Muito feliz, muito obrigada, Lollapalooza. Prontíssimo? Prontíssimo. O que eu falei, velho? Nossa... Vamos ficar maluco. Vamos ficar maluco. Como que faz pra pular pro Lollapalooza? Como que faz pra pular pro Lollapalooza? Eu ainda sou apaixonado pela banda, eu acho. Tô com a cara, você vai ficar maluco. Tchê! Tchê! Que a hora! Maravilhosa! O show dela é demais! ai graças a deus ai graças a deus ai eu sou muito minha banda favorita do momento nossa, todo mundo leva muito de verdade, tá incrível esperei pra esse momento, eu sabia que esse momento ia chegar mentira tô toda arrepiada, eu juro o louco o lino é que para os gays né, sempre para os gays esse vai ser o dia da minha vida minha alma vai ficar por lá gente vocês não vão mais ouvir falar de mim depois desse não, nesse show eu quero estar no meio da galera ali pulando e vou chorar muito também, com certeza Bileira, Billie Eilish confirmada, nossa não vai apavorar isso, gente do céu ai eu morri gente, não, ai acabou pra mim é a melhor banda da minha vida mas também que é o Blink meu deus é sério, eu vou ver isso pela primeira vez na minha vida será que ele vai trazer a carninha para o palco? o que? o Blink? como é bom ser emo eu acho que vai rolar uma comoção no twitter, eu acho que as pessoas vão ficar um pouco desesperadas fomos nós que pedimos né, obrigado, obrigado achei f*** vai ser pensado Zé vai ser pensado melhor line up até o momento, tá? nossa, obrigado música, obrigado Vila vai rolar vai rolar, aconteceu Brasil gente do gente do gente do